Você está sofrendo com análise combinatória para o Enem 2020? Então esse vídeo é para você. Olá, eu sou o Renato, sou professor de matemática desde 2004, um dos criadores do método MPP, do canal Matemática para Passar, que você está aqui hoje, consta com mais de 576 mil inscritos, e também do site Matemática para Passar, onde já ajudamos milhares de alunos a transformarem as suas vidas com a matemática. E nesse vídeo, galera, você vai aprender tudo o que precisa de análise combinatória para detonar no Enem. Eu sei que você, nesse momento, deve estar pensando assim, caramba, Renato, tudo mesmo? Sim, então vamos começar. Só que, olha só, antes da gente começar, povo lindo, a gente precisa saber que no método MPP, você vai aprender sem fórmula. Sério, Renato, sério, porque a gente ensina os nossos alunos sem a fórmula, tá bom? Então, primeira coisa, no método MPP, a dividimos em três partes, que são, no método análise combinatória, a gente faz em três partes. A primeira parte nós chamamos de problemas de contagem, se você gosta, são os arranjos, tá bom? A segunda parte é a permutação, e a terceira é a combinação. Cara, fica muito mais simples para você aprender, tá? Ao invés de você ficar decorando várias fórmulas, várias coisas, você sabe que está dividido em três partes, e aí você aprende muito mais simples. Mas, Renato, eu tenho um grande problema. Eu nunca sei quando o problema é arranjo ou quando é combinação. Para isso, aqui, como saber se é arranjo ou combinação? Muito simples, basta ficar ligado à resposta dessa pergunta. Você sempre vai fazer essa pergunta, a ordem importa. E nela, você vai ter duas respostas possíveis, tá? A primeira é aham, e a segunda é não. Como assim? Você vai olhar para a questão e vai falar, a ordem importa? Se a resposta for aham, você lembra de arranjo, né? Que no nosso caso, do método, é o problema de contagem, beleza? Problema de contagem, maravilha. De contagem. Se a resposta for não, você lembra de combinação. Choribola? Como assim, Renato? Opa, estou na frente. Continuo sem entender, deixa eu fazer um negócio aqui, que aí vai ficar melhor. Continuo sem entender isso. Me dá um exemplo prático, Renato? Claro que eu te dou um exemplo prático. Olha para cá, botei a redondir. Claro que eu te dou um exemplo prático. Vamos lá. Ah, você está disputando um campeonato, e aí são 30 pessoas, tá? De quantas maneiras eu posso ter o primeiro, o segundo e o terceiro colocado? Galera, o que você vai fazer? A perguntinha, para ver como resolve. A ordem importa? Como assim a ordem importa, galera? Pega esse bizuco, ele é muito poderoso. Para você ver se a ordem importa, você vai botar três pessoas que você ama aqui. Pode botar você, né? Vamos botar aí, você é o Vitor, seu pai é o João, e sua mãe é a Daniela. Vitor, João e Daniela. Você vai botar aqui, ó. Vitor em primeiro, João em segundo, Daniela em terceiro. Aí você vai trocar a ordem, para ver se a ordem importa. Daniela, João e Vitor. Cara, é a mesma coisa o primeiro e o segundo? Não, porque trocou. Agora a Daniela está em primeiro, o João está em segundo e o Vitor em terceiro. Então a ordem importa. Aham, esse problema eu resolvo com arranjo, né? Que é um problema de contagem. É bem simples. Pense em pessoas que você ama e coloca ali, tá? Beleza? Agora vamos lá. Se fosse assim, ó. Eu tenho um total de 30 pessoas. Quantas duplas eu posso formar? Eu quero formar duplas, né? Quero formar duplas. Mas aí eu vou lá. Vitor e João. Vitor e João é uma dupla. Troca. João e Vitor. É a mesma dupla. A ordem importa? Não. Então o problema é de combinação. É assim que a gente vê e não se estressa. Tudo lindo. É só. Bota pessoas da tua família na parada. Pessoas que você ama. Bota tua namorada. Teu esposo. Sei lá. Se tu for casado. Enfim. Bota ali pessoas que você ama e que tu consegue ver se a ordem importa ou não. Choro e bola? Então simples assim. Agora. É muito lindo na teoria. Você precisa ir para a prática. Por isso que agora a gente vai aplicando e aprendendo com o método MPP. Você vai ver que essa aula é uma aula muito mão na massa. Prática mesmo. Por quê? Análise combinatória. Com certeza você já estudou e viu muita teoria, muita fórmula e no final não adiantou nada. Não é verdade? Então aqui é direto ao ponto. Vem comigo. Em um restaurante por quilo, as cubas com comida se dividem conforme a tabela. Mistura, base e acompanhamento. Tudo lindo. Considere pratos que contenham um alimento de cada tipo. Vai ter um alimento de cada tipo. Galera. Sabe o que eu estou te ensinando aqui? Sem ter te falado, eu estou te ensinando um dos três pilares do método MPP, que é o método dos 50. Imaginado, o que é o método dos 50? Galera, é um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Por quê? 50% do problema consiste em você interpretar, identificar o que ele está pedindo. Uma vez que você identifica o que ele pede, você faz a questão. Então vamos lá. Continua comigo. Considere pratos que contenham um alimento de cada tipo. Então você vai escolher uma mistura, uma base e um acompanhamento. E que incluam todos esses tipos. Assinale a alternativa que indica corretamente o número de pratos que se pode montar. Galera. Toda questão que pede para o número de maneiras para fazer alguma coisa, para montar, é de análise combinatória. Então eu já sei que o problema é de análise combinatória. Olha o método dos 50. Agora, como é que eu sei se a ordem importa ou não? É simples. Eu tenho que escolher uma mistura. Lembra que eu te falei? Uma base e um acompanhamento. Aí, tu pode botar os nomes das pessoas que tu amas ou tu bota ali. Bife, arroz e salada. Se eu trocar, vai ficar o que, galera? Salada, bife e arroz? Não. Vai ser diferente. Até porque tu não pode trocar pelas mesmas coisas. Bife, arroz e salada. Agora, se tu escolher bife, feijão e salada, é a mesma coisa? Não. Vai ser outra. Então, a ordem importa. Se a ordem importa, galera, é de arranjo. E aí, é muito melhor do que tu ficar decorando fórmula. Você sempre vai pensar nas possibilidades de fazer as coisas. Eu tenho quantas misturas? Três. Então, quantas possibilidades eu tenho para escolher uma mistura? Três. A base, eu tenho quantas? Três. Quantas possibilidades eu tenho para escolher uma base? Três. E o acompanhamento, eu também tenho três. Agora, o total é só eu multiplicar que dá 27. Morreu. Simples assim. Marco o V da vitória na letra B. Ah, mas no Enem não cai assim. Pior que cai e tu erra, velho. Pior que cai e tu erra. Questãozinha típica de Enem. Vire e mexe, cai. Mas vem comigo até o final que nós vamos ver como cai no Enem. Como você vai aprender a fazer de uma maneira muito simples. Tá bom? Eu trouxe até uma das questões mais difíceis. A questão que muita gente ficou perdida no Enem 2018. Mas você vai aprender com o método MPP. E te digo, o que você vai aprender aqui, provavelmente você pode ter visto. Mas você, de repente, viu em outro canal e tudo mais. A solução aqui vai ser mais prática. E com certeza pode pegar as correções da prova. Correção de 2018. A única correção que sendo desse jeito é a gente. Depois você pode até ter visto outros. Mas não tem. Só a gente que mostrou. Vamos lá? Vem comigo então. Segue o fluxo. Se liga. Vamos para a próxima. Em um grupo de seis fiscais, sobre lei de tributos municipais, deve-se escolher três deles para participar de um congresso. Sendo assim, ao todo, de quantos modos distintos esses três fiscais podem ser escolhidos. Eu quero escolher método dos 50. Já sei que o problema é de análise combinatória. Mas agora, Renato, beleza. O problema é de análise combinatória. Mas como é que eu vou saber se o problema é de combinação ou arranjo? Vem comigo. Eu tenho que escolher três fiscais entre seis. Bota aqui os três fiscais e bota três pessoas que você ama. Vamos lá. Renato, Débora, Heitor. Beleza? São três fiscais. Vamos trocar a ordem? Heitor, Renato, Débora. É uma nova? Não. São os mesmos. Então, a ordem não importa. É simples. Pensa nas pessoas que você ama que você se dá bem. Não importa. Se a ordem não importa, já sei que o problema é de combinação. Simples assim. Renato, se dá certo sempre, só toda vez. É o que eu uso para identificar. E é o que eu ensino os meus alunos no curso para o Enem. Vamos lá. Combinação de seis para três. Beleza? Agora, você sabe que combinação, deixa eu até fechar aqui, uma divisória aqui que eu vou te ensinar. Você sabe que combinação existe uma fórmula. Bem, Renato, eu nunca decorei essa fórmula. Não vai precisar, não. Combinação de N elementos tomados P a P é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Show de bola? Agora, no método MPP é essa a fórmula. No método MPP, como é que a gente faz isso? É muito simples, tá? Muito simples mesmo. Estou te revelando aqui o que os nossos alunos têm acesso. Mas é óbvio, lá no nosso curso do Enem tem várias aulas de análise combinatória. Então, vamos lá. Combinação de quatro para dois. Vou te ensinar um macete aqui. Cara, sensacional. Tu não vai perder tempo. Show de bola, combinação de quatro para dois, cinco para dois e combinação de seis para três. Maravilha? É assim que eu vou fazer. Galera, sempre se liga no macete. Você vai fazer um traço. Tá? Você vai fazer um traço. Show de bola. Você vai fazer um traço. E vai fazer exatamente isso aqui que eu estou te falando. Quatro abre dois. Repete em casa. Quatro abre dois. O que é quatro abre dois? Você vai fazer no teu dedo. Lembrando, você vai ter a parte de cima e a parte de baixo. O que eu estou te ensinando é para a parte de cima. Quatro abre dois. Epa, calma aí. Não vai dar certo. Eu vou fazer a solução ali. Oito abre quatro. Beleza? Quatro abre dois. Como é que é? Quatro, três. O quatro abre dois, você vai pegar o quatro e quem está antes dele. Você vem pegando em ordem decrescente aqui os números. Quatro abre dois. Vai ser quatro vezes três. Beleza? Hum, Renato, deixa eu ver se eu entendi. Cinco abre dois. Cinco, quatro. Beleza? Tu vai botar em cima cinco vezes quatro. E o oito abre quatro? Como é que vai ficar o oito abre quatro, galera? O oito abre quatro vai ficar como? Ó, o oito abre quatro. Vem com o oito e descendo. Oito, sete, seis, cinco. Beleza? Oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco. Show de bola? Maravilha, a parte de cima. Agora, a parte de baixo, galera. Ué, tem dois em cima, embaixo vai ficar dois fatorial. Tem dois em cima, embaixo vai ficar dois fatorial. Tem quatro em cima, embaixo vai ficar quatro fatorial. Show de bola? Dois fatorial, quatro fatorial. Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauma. Show. Ó, eu deixei aqui na descrição uma aula de combinações simples para o Enem, tá? Que nós deixamos aqui no canal mesmo, gratuito. Então, quando acabar, assiste, beleza? E em algum momento vai aparecer o card aqui com ela também, tá bom? Mas, tá na descrição e tá no card aqui, você vai ver essa aula. Quando acabar, assiste. A gente ensina passo a passo, beleza? Ah, o que é fatorial? Fatorial, por exemplo, quando eu pego três fatorial, o fatorial, você vai multiplicando todos os números que estão ali até chegar no um. Aí fica três, vezes dois, vezes um. Todos os números antes dele. Aí dá seis, né? Se fosse quatro fatorial, como é que é quatro fatorial? Quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que dá vinte e quatro e assim por diante. Resolve para mim, Renato? Não, a gente vai resolver a questão. Combinação de seis para três. Ó, como é que é? Seis abre três. Como é que fica? Seis, cinco, quatro. Show? Seis, vezes cinco, vezes quatro. Sobre três fatorial, beleza? Mas quem é três fatorial, galera? Três fatorial é três, vezes dois, vezes um. Beleza? Quanto é três, vezes dois? Seis, vai embora. Então, quanto dá a minha conta? Vintão. Então, está aí, vinte. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Show de bola. Muito mais simples, tá? E a gente não erra. Show? Bora lá. Ah, mas Renato, se a questão não der a resposta em número, não der no formato de fatorial, como é que eu faço? Tem que saber a fórmula? Cara, até a fórmula no método MPP fica mais simples, porque não é nem às vezes, ele só dá o jeito, né? Ele não quer o número, ele bota só a fórmulazinha lá. Como é que é a fórmula no método MPP da combinação? Lembra, você tem o maior e o menor. Então, como é que fica? Muito mais simples para você saber. Maior fatorial sobre a diferença dos números fatorial vezes o menor fatorial. Isso. Deixa eu apagar aqui. Maior fatorial sobre a diferença fatorial vezes o menor fatorial. Acabou, cara. Simples assim, tu não precisa. É a mesma forma, só que de uma maneira muito mais simples, né? Então, agora vamos lá. E aí, ó. O número de anagramas da palavra vírus, né? Pô, essa parte de vírus, né? Cara, a gente tá aí no meio dessa pandemia aí. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Então, vírus. Mas vamos lá. Galera, grande bizu. O que é que tu vai fazer? Pega isso aqui, que é maravilhoso. Você vai escrever assim, ó. Permutação. Tu nunca mais vai esquecer quando usa permutação. Vai escrever aqui anagramas. E vai escrever aqui, coloca o fatorial. Pega o bizu, que isso é muito poderoso, cara. Coloca o fatorial. Beleza? E aí, tu vai fazer uma seta. Falou anagrama, problema é de permutação. Pra resolver, coloca o fatorial. Acabou. Então, ó. Segue o fluxo. Falou anagrama, problema é de permutação. Pra resolver, coloca o fatorial. Mas coloca o fatorial em quem, Renato? Nas letras, né? Vírus. Quantas letras tem a palavra vírus? Cinco. Então, a resposta vai ser cinco fatorial. Acabou. Mas, Renato, como é que eu resolvo cinco fatorial? Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. O que dá? Cento e vinte. Acabou. Simples assim. Show? Qual é o meu gabarito? Letra B. Então, aprendeu, cara. Aquela coisa que ficavam te dando a permutação simples é n fatorial. Permutação de n... Cara, segue esse fluxo. Só esse fluxo resolve o teu problema. Beleza? Agora, vamos lá. Continuar. O número de anagramas da palavra silepse é... Ai, meu Deus! Mesmo bizu. Falou anagrama. Problema é de permutação. Coloco o fatorial. Mas, Renato, silepse... Tem letra repetida. Maravilha! Estamos diante de uma permutação com repetição. Ué, como é que eu faço permutação com repetição? Se a permutação não tiver repetição, é a chamada simples. É só colocar o fatorial direto. Agora, quando ela tem repetição, o que vocês vão fazer? Olha para cá. Ai, eu lembro que tem uma fórmula enorme. Cara, não precisa daquela fórmula enorme que tu nunca decorou. É só você seguir isso aqui, o passo a passo do método. Você vai separar o total de letras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letras. E você vai separar também apenas quem se repete, tá? Quem se repete aí? A letra S, duas vezes. Vou botar aqui duas vezes. E a letra E, duas vezes. Beleza? Só isso. E aí, tu vai colocar o fatorial. Só que nessa ordem, tu vai fazer um traço. O total sempre vai ficar em cima. Sete fatorial. E o resto fica embaixo com o fatorial. Dois fatorial vezes dois fatorial. Só lembrar disso. O total em cima e o resto embaixo. Tudo com fatorial. Embaixo vai multiplicando. Zero trauma. Ué, mas e a forma? Não precisa. Sete fatorial sobre dois fatorial vezes dois fatorial. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o sete fatorial todo, né? Porque é até dois fatorial. Vem comigo. Quem é sete fatorial? Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial, né? Sobre dois fatorial. Aí dois fatorial dá dois, né? Tuf, tuf. Cortei. Quatro com dois dá dois. E aí a conta que sobra para eu fazer é sete vezes seis, vezes cinco, vezes dois, vezes três. Essa é a conta que sobrou. Quanto é que dá essa conta aí? Vamos fazer aqui comigo? Sete vai ali dar dez, trinta, cento e oitenta vezes sete, né? Vamos lá? Quanto é que dá essa conta aí? Vai? Vamos que vamos. Vamos lá? Deixa eu fazer aqui. Fazer aqui na calculadora que é mais rápido, tá? Sete vezes seis, quarenta e dois, vezes cinco, duzentos e dez, vezes dois, quatrocentos e vinte, vezes três, mil duzentos e sessenta. Show? Então quanto dá essa bagaça? Mil duzentos e sessenta. Qual é o meu gabarito? Gabarito? Letra E de eu no Enem. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauma, né? Então é isso. Mil duzentos e sessenta é meu gabarito. Zero trauma, né? É, moleque. Muito bom. Agora vamos ver. Repara uma coisa. Nós dividimos em três partes e estamos te mostrando, estamos te mostrando aqui quais são essas três partes, né? Eu espero que você esteja aprendendo, porque isso daqui que a gente está te ensinando é muito poderoso, mas muito mesmo, cara. Porque se você botar em prática o que eu estou te ensinando aqui, velho, tu detona no Enem. Não tem caô, não tem problema. Agora vem comigo aqui com um tipo de questão que nunca tinha caído no Enem até 2018. É um tipo de questão que tu vai aprender de uma maneira muito simples, ó. Vamos lá. De uma sorveteria, há sorvetes nos sabores. Morango, chocolate, creme e flocos. De quantas maneiras podemos montar uma casquinha com duas bolas nessa sorveteria? Galera, você tem que montar uma casquinha com duas bolas. Se eu escolher morango e chocolate, dá o mesmo de escolher chocolate e morango. Bota fé? Dá no mesmo. Então, a ordem tanto faz. O problema é de combinação. Só que eu posso escolher as duas bolas de morango e morango. Então, pode ter repetição. Então, estamos diante de uma combinação com repetição. Beleza? Como é que eu sei que é a combinação com repetição? Porque a ordem tanto faz e pode repetir. Morango, morango, pode repetir. Na combinação simples, escolher três pessoas, né? Cara, não dá para escolher o Renato duas vezes. Vai culpar uma vaga. Então, não tem repetição. Na com repetição, a ordem tanto faz e é com repetição. Show de bola? É assim que eu identifico. Mas, Renato, como é que eu vou fazer isso? Galera, você quer escolher duas bolas. Sendo que você tem morango, chocolate, creme e flocos. Então, quando você somar a quantidade de bolas de morango com a de chocolate, com a de creme, com a de flocos, isso obrigatoriamente tem que dar dois. Beleza? Morango mais chocolate mais creme mais flocos. Mas eu só quero escolher duas, Renato. Alguém vai ficar zerado. Não tem problema. Se eu escolher duas de morango, as outras vão ficar zeradas. Não tem problema. Galera, existe aquele método do bola e traço para resolver, que sai numa permutação com repetição e tudo mais. Mas, cara, pega a visão aqui no método MPP, como é que tu vai resolver essa bagaça. Por quê? Você vai ver já já que é muito mais prático. Você vai ver na questão de prova do Enem que caiu. Mas aqui você já vai vivenciar. Qual é o macetão do método MPP? Isso daqui, toda vez que você tiver uma combinação com repetição, você vai armar aquela equaçãozinha ali somando. E aí você vai fazer uma combinação do número que aparecer mais os símbolos. você vai somar mesmo. Para. Aí tanto faz se tu escolher o número ou símbolo, tá? Número ou símbolo. Pega sempre quem for menor. Beleza? Combinação do número mais símbolos para número ou símbolo. Tanto faz. Ou símbolos. Aí eu vou escrever aqui embaixo. Pega quem for menor. Que dá no mesmo. Dá no mesmo? Dá quem for menor. Tudo bem? Pega quem for menor. Beleza? Então qual é o macete da combinação com repetição? Combinação do número mais os símbolos para os números ou símbolos. Quem for menor. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Em uma linha tu vai fazer uma questão que tu ficava aterrorizado. Combinação do número. Quem é o número? O número é esse aqui. 2 mais os símbolos. Aí tu vai somando. 2 mais 1. 3, 4, 5. Então aqui vai ficar a combinação de 5. Para o número ou símbolos. Cara, eu tenho 3 símbolos e o número é 2. Então eu vou botar o 2. Ah, mas se eu botar 3 dá no mesmo. E agora é só resolver isso. Dá a resposta. Sério que é só isso? Sério. 5 abre 2. Como é que fica? 5 vezes 4. Sobre 2 fatorial que é 2. 4 com 2 dá 2. 5 vezes 2 dá quanto? 10. Está aí a resposta. 10. Então tem 10 maneiras. Beleza? Vamos lá. Outro exemplo. Se ali fosse M mais C mais C mais C mais F igual a, sei lá, 3. Como é que eu faria? Combinação do número. Mais os símbolos. 4, 5, 6. Para a quantidade de número ou símbolo. Pega quem for menor. Agora o número é 3. E os símbolos são 3. Então tanto faz. Seria uma combinação de 6 para 3. E aí tu resolve. Acabou. Simples assim. Não tem mistério. Zero trauma. Tudo lindo aí. Maravilha. Beleza, então. Anota aí. Vamos recordar o que a gente aprendeu aqui. Vamos lá. Vamos recapitular. Se tu chegou agora. Né? Ó, primeiro. Aprendemos que análise combinatória não precisa ter fórmula. Nós dividimos em três partes. Segundo. Aprendemos o que, galera? Como saber o que ele está pedindo. Se a ordem importa, se não importa, tá? Terceiro. Começamos a aplicar. Vimos aqui que a ordem importa. Aprendemos o método dos 50 para aprender a interpretar. Vimos aqui quando a ordem importa. Quando a ordem não importa, que é a combinação de sinês sem fórmula. Eu te mostrei. Deixei uma aula aqui para você assistir também. Aprendemos o bizuzácio da permutação para não ter fórmula. Permutação com repetição. E o macetão das combinações com repetições. E aprendemos a identificar quando é a questão de combinação com repetição. Agora chegou a hora de fazer questões de prova. Questões do Enem. Vamos começar com a questão da locomotiva que caiu em 2019. Olha que legal, cara. Olha que legal. Eu não sei se vocês já viram, mas nós temos as questões de 2018 todas resolvidas aqui. E você? Gostaria de ter a prova de 2019 toda resolvida com o método MPP? Joga aqui nos comentários para mim. Bota aí nos comentários que eu quero escutar de você. Eu quero de você. Saber de você se você gostaria. Fala eu quero, porra, necessito para essa reta final. Então bota aí que aí a gente vai cair dentro. Beleza? Aí vamos lá. 2019, ó. Método dos 50. Textão, bora. Só assusta. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta. Mais 12 vagões de igual formato e tamanho. Numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, sublinhei. 4 são pintados na cor vermelha. 3 na cor azul. 3 na cor verde. E 2 na cor amarela. Tudo lindo. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões. Ordenados crescentemente segundo suas numerações. Conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações. Pô, cara! Nem te deu trabalho. Você já sabe que é combinação. Tu já sabe que a parada é combinação. Então, o que é que tu tem que fazer? Resolver. Sem querer querer corococó, velho. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou resolver aqui em cima. Eu vou botar que são os 4 primeiros. Vou dividir em grupos. Tá legal? Então, 4 são os vermelhos. 4 são vermelhos. 3 na cor azul. Então, eu vou botar aqui esses 3 na cor azul. Pra você entender. 3 na cor verde. 3 na cor verde. E 2 na cor amarela. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Vamos ver aqui o vermelho. Primeiro, são 12. Eu tenho que escolher 4. A combinação de 12 pra 4. Vezes. Por que vezes? Porque é E, né? E. 3 azuis. E. 3 verdes. E. 2 amarelos. Vezes. Agora, o azul, galera. Muito cuidado que o inimigo quer agir. Você tá com a faca e o queijo na mão. Não dá mole. Combinação de 12 pra 3, Renato. Não. Por quê? Conta. Quando você chega aqui nesse. Conta quantos vagões você tem. Os 4 de vermelho já estão ocupados. Você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser uma combinação de 8 pra 3. Por quê? Porque 4 de vermelho já foram ocupados. Eles não vão ser pintados de azul. Beleza? Eu dei um exemplo aqui. Só pra ficar mais claro. Vezes. Quando eu chego no verde, quantos vagões sobraram? 5, galera. 5. 5 pra eu escolher 3. Então, vai ser uma combinação de 5 pra 3. Vezes. Quando eu chego no amarelo, quantos eu tenho, galera? Só tem os 2 ali, né? Combinação de 2 pra 2. O gabarito é esse lá em cima. De novo. Quando eu chego pra pintar o vermelho, eu tenho 12 pra escolher 4. Combinação de 12 pra 4. Quando eu chego no azul, galera, eu não tenho aqueles 4. Então, eu tenho 8. Tu tá vendo ali. Quando tu chega no azul, tu tem todos esses aqui. Todos esses, que são 8. Show de bola? Quando tu chega no verde, tu só tem 5. Quando tu chega no amarelo, só tem 2. Agora, eu tenho que ver qual opção que tem isso. É a letra E. Marca o V da vitória. Combinação de 12 pra 4. Vezes 8 pra 3. Vezes 5 pra 3. Vezes 2 pra 2. Zero trauma, não tem nem conta. E ele já deu do que tinha que ser feito. Beleza? Esse é o método dos 50. Fica muito mais simples. Essa questão você não pode errar. Aluno MPP não erra essa questão. Eu tenho certeza disso, porque a gente trabalha muito bem isso. Agora, vamos lá. Vamos seguir aqui comigo. Vamos fazer essa questão. Ai, meu Deus, eu lembro dessa questão até hoje. Vai aprender agora. Um brinquedo infantil, o caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos, para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. Sublinheio. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Sublinheio que isso é importante. Mudança de posição dos carrinhos do caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo, ou seja, a ordem não importa. Já sei que o problema é de combinação. A ordem não importa. Já sei que o problema é de combinação. Beleza? Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Caraca, é combinação, Renato. Mas vamos lá. Você tem... Vou até pegar essa figura e vou deixar aqui. Tá? Deixar a figura aqui. Vamos lá. Que tal o caminhão cegonha? Para ilustrar. Você tem 10, um total de 10. Sendo que aqui ele fala que pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Então, opa, pintou mais do que dever. Você vai ter pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Então, galera, quais são as quatro cores disponíveis? Amarelo, branco, laranja e verde. Então, você vai ter pelo menos um de amarelo, laranja, amarelo, branco, laranja e verde. Então, olha para cá. Você vai ter... Vamos supor que esses quatro aqui representam um de cada cor. Logo, vão sobrar quantos? Seis. Para você ter certeza, você vai ter que fazer o quê? Separar quatro. Porque tem que ter pelo menos um. Quatro. E aí, sobram seis. Ou seja, o meu total, para eu escolher, são seis. Beleza? Agora, ele diz o quê? É amarelo, branco, laranja e verde. Cara, esses seis eu vou ter que pintar de amarelo, laranja, branco e verde. Amarelo, mais branco, mais laranja, mais verde. Isso vai ter que dar seis. Tá? Deixa eu até botar aqui nas cores, né? Amarelo. Pintei esse aqui de amarelo. Beleza? Pintei esse carrinho de amarelo. Esse aqui eu vou manter um branco, né? Pintar de branco. Esse carrinho eu vou pintar de branco. Já vai adiantar muito. Esse daqui eu vou pintar de laranja. E esse aqui eu vou pintar de verde. Beleza? Agora, os outros eu vou ter que pintar das mesmas cores. Então, a quantidade de carrinho de amarelo, mais a quantidade de carrinho branco, mais a quantidade de carrinho de laranja, mais a quantidade de carrinho verde, isso vai ter que dar quanto? Seis. Porque é o que eu tenho para pintar. Eu já sei que tanto faz a ordem. Agora, basta só eu ver que pode repetir. Eu posso pintar todos os seis de amarelo. Não posso? Ou posso pintar três de amarelo, dois de branco? Tanto faz. Então, eu estou diante de um problema de combinação com repetição. Por quê? Tanto faz. Beleza? Combinação com repetição. Beleza? E combinação com repetição, como é que a gente resolve no método MPP? Vem comigo. Tu vai fazer uma linha a questão. Então, eu te dei um superpoder. Tu faz em uma linha a questão. Combinação vai ser o número mais os símbolos. Seis, sete, oito, nove. Combinação de nove. Aí, tanto faz ser o número ou o símbolo. Vai no que é menor. O que é menor? Quantidade de símbolos. Combinação de nove para três. Acabou. Pronto. Essa é a resposta. Letra B. Não acredito que é só isso, Renato. Pode acreditar. Por quê? Tu vai pintar cada um. Pelo menos um. Então, tu já deixa um pintado de cada cor. Vão sobrar seis para você pintar com essas cores. E tanto faz a ordem que você vai pintar. E pode pintar todo mundo de uma mesma cor. Pode ter repetição. Então, tá aí. Mata a questão. Choribola. Esse é o método MPP. Galera, se você seguir o que a gente está falando, cara, olha o que aconteceu com ele. Boa tarde, professores Renato e Marcão. Ano passado, lhe enviei uma mensagem agradecendo a iniciativa de criar o método MPP. E que o mesmo me ajudou muito. Meu objetivo era ir bem no Enem em 2019. E, por consequente, conseguiram uma vaga na Universidade Federal do Amazonas, o FAM. Estudando com os melhores, consegui êxito nos meus objetivos. Muito mais além do que podia imaginar. Foi aprovado para licenciatura em matemática na Universidade do Estado do Amazonas. E foi aprovado em engenharia civil no Instituto Federal do Amazonas e FAM. Sendo o primeiro colocado em meu grupo. E com essa mesma nota, seria aprovado em licenciatura em matemática na UFAM. Já me matriculei em engenharia e sou oficialmente federal, risos. Estou muito feliz e devo muito aos senhores, pois aprendi muito com suas aulas. Muito obrigado, estou felizão. E nós também, William. Muito obrigado. Se você já teve resultado no Enem com o método MPP, coloca aqui nos comentários, cara. Para inspirarmos mais pessoas. Nós vamos ficar muito felizes. Está aí, um ano, primeiro lugar, matemática no Enem. Renato, vocês têm curso de matemática para o Enem? Temos, cara. Nosso curso de matemática para o Enem está aqui. Olha que legal, William. William, parabéns se você estiver aí. Dá um alô. E muito sucesso nessa caminhada. Você é federal. Esse é o nosso sonho. Vou realizar o sonho de vocês. E aqui, nosso curso para o Enem de matemática. É o matemática para passar no Enem. Está aqui na descrição. Clica, assiste uma aula do curso e vem estudar com a gente, que eu tenho certeza que esse curso vai mudar a história da tua vida com a matemática. Show de bola. Assim como foi, o melhor para o William pode ser para você. Um ano, primeiro lugar. Maravilha. E relatos de pessoas que dobraram a nota após estudar com a gente. Então, esse é o nosso objetivo. Que você mande muito bem na matemática. Porque você sabe que no Enem, galera, matemática é diferencial. Maravilha? Olha, aqui estão nossas redes sociais. Fica ligado que toda quarta tem live no Instagram, beleza? E a nossa mensagem. Galera, você que chegou até aqui está de parabéns. Agora eu preciso da sua ajuda. Coloca aqui para mim como essa aula te ajudou. Beleza? Como essa aula te ajudou? Bota aí. Pô, me ajudou que eu aprendi esses macetes. Eu aprendi sem fórmula. Eu não consegui aprender e estou bem melhor. E vou rumo à federal ou estadual que eu desejo. Então, manda aí para mim. Coloca aí no comentário. Isso é muito importante. Como essa aula te ajudou. E vamos lá. O que fazemos na vida ecoa na eternidade? Cara, faz o melhor, velho. O que a gente faz aqui ecoa na eternidade? Porque eu faço o tempo todo. Porque eu imagino amanhã, meus filhos olhando. Falando, caramba, meu pai foi um cara que mudou a vida de muita gente. Que legal. E vão ter orgulho. Por quê? O que a gente está fazendo aqui ecoa pela eternidade. Beleza? Então é isso. Galera, muito obrigado. Aguardo vocês nas aulas do curso e também nas aulas aqui do Enem toda sexta. Show? Um grande beijo. Até a próxima. Valeu!